Não, não é minha culpa, se é isso que queres saber Mas não consigo entender o que te passa Jogando tua sorte ao vento, sabe lá o que vai haver Mas me espere pra eu te acompanhar, andar sobre brasa Pois pode crer que teu irmão aqui não vai te deixar Assim tão só, num mundo cruel sem ter onde chegar